Música Se é brasileiro, você só me diz que ele joga bola de final com bola de goleiro Música Então meu povo, voltei para o Youtube Gente, deixa eu falar Eu tava pensando assim, o que eu vou fazer, né, pro meu canal Porque tem tanta coisa no Youtube, né Mas eu pensei assim, por que não ensinar o que eu já sei fazer, né Eu sei fazer alguns tenteados e algumas tranças Porque eu vejo muitos vídeos das gringas E aí eu vejo sempre aí pro casamento, pra uma festa, alguma coisa assim diferente Também tinha apresentação assim de dança, a gente sempre mexe com essas coisas, né Então hoje, eu vou tentar ensinar pra vocês Aquela dança que é pra fora Tem muita gente que pede pra eu fazer, mas não consegue fazer É, eu vou tentar gravar, porque eu tô com a câmera do meu celular Mas eu tô com o espelho aqui na frente Eu não sei se eu vou conseguir ensinar pra você, de costas Mas pelo menos na frente eu vou conseguir ensinar Vai pegar o seu cabelo Ok? Vai dividir Geralmente as pessoas fazem essa trança normal Assim, ó, pra dentro, ó Colocando as pontas pra dentro, não é? Você sabe fazer uma trança, você sabe que é assim Você pega as pontas e coloca pra dentro Mas essa não é assim Essa que a gente coloca a trança pra fora, deixa ela pra fora É assim, ó Você pega o meio dela, o meio E vai colocar aqui, ó Passar pra fora Entendeu? Passou pra fora E a ponta vem pra baixo já E essa outra ponta aqui, que não passou ainda Passa por baixo também, ó E essa daqui, ó Passa por baixo também Essa daqui, ó Vai passar por baixo E essa daqui, ó Vai passar por baixo Ok? Agora Você vai pegar Uma mecha aqui, ó Uma mecha Ok? Essa mecha Tá vendo essa mecha? Vai encaixar ela aqui embaixo Junto com ela Aqui já tá embaixo aqui, ó Juntou com ela Juntou, né? Aí Você juntou Aí Vem essa automática Que tá abaixo, não vem? Você pega a outra mecha E junta aqui embaixo também, ó Pega a outra mecha E, ó Junta aqui embaixo, ó Tão torto Pega a outra mecha Pega a outra mecha, ó Junta aqui embaixo, ó Aqui, ó Junta embaixo, ó Vai pegando e vai juntando tudo embaixo Pega a outra Vou virar de costas Se não ficar legal, gente Me perdoe Eu vou terminar de fazer E se não ficar legal Vou chamar outra pessoa Pra eu fazer E vocês verem direitinho, ó Vai pegar aqui, ó Colocar Embaixo Do outro lado Pegou a mecha, ó Encaixa aqui embaixo, ó Pega a mecha Encaixa Encaixa embaixo Pega a mecha Encaixa embaixo Ó Tá vendo? Ficou três Três Essa daqui Que tá no meio Vai pegar uma mecha E encaixar aqui, ó Embaixo Tá vendo? Ficou essa aqui no meio agora Vai pegar uma mecha Aqui embaixo, ó Encaixar, ó Agora você vai finalizar Uma trança Agora você vai finalizar Uma trança normal Mesmo que você tá Você vai continuar Soltou Gente, essa Gente Essas são as costas, ó As costas O lado Ó E o outro lado Tá vendo? O segredo é Só colocar Pra baixo Aqui, ó Ó Tá vendo? Tá tudo encaixado Aqui, ó Tudo encaixado Embaixo Ó Esse é o segredo Tá? E aqui, ó A frente Olha como é que ficou Então, gente Se você gostou É isso aí Tá? Tá? Ó